Um crime que vem se tornando rotina em Goiânia e também a parecida, o roubo a lojas de baterias. Já mostramos aqui vários casos. Um deles ocorreu no Jardim Guanabara, onde o prejuízo do comerciante chegou a 50 mil reais. Hoje eu fui conferir mais um caso, veja. A alta elétrica que fica na Avenida Quarta Radial, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, foi invadida por ladrões na madrugada de hoje. Os bandidos entraram pela porta do fundo, arrebentaram um cofre de onde furtaram 22 mil reais, 70 baterias de carros que estavam nesses dispositivos e um caminhão 3 quartos marca Hyundai que estava no pátio do estabelecimento. Estas fotos mostram como a loja foi encontrada hoje pela manhã, com tudo revirado. O dono da auto elétrica teve um prejuízo de quase 50 mil reais. O que chama a atenção é o furto de baterias, crime que tem se tornado comum. Os furtos de baterias automotivas têm sido frequentes em Goiânia e a parecida. A polícia civil não tem uma estatística oficial sobre esse tipo de ocorrência. Mas de acordo com uma das vítimas, nos últimos 30 dias foram registrados 20 furtos dessa natureza e mais de 100 nos últimos seis meses. O jornalismo da TV Serra Dourada tem mostrado casos semelhantes com frequência. Um tipo de crime que tem intrigado as forças de segurança e preocupado os comerciantes desse segmento. Esta loja do setor Garavelo em Aparecida de Goiânia foi arrombada duas vezes em 15 dias. Os assaltantes furtaram 15 baterias. Na noite de sábado passado, uma auto elétrica do Jardim Guanabara, na região norte de Goiânia, também foi visitada pelos bandidos. Imagens de câmeras de vigilância mostram o bando em ação. Assim que o alarme dispara, um deles destrói o equipamento. Em minutos, a ação criminosa acontece e mais de 100 baterias são levadas. Outro prejuízo de 50 mil reais. O comerciante furtado na noite de hoje suspeita que as baterias estão sendo levadas até para fora do país. Não tem condições dessa bateria ter sido comercializada aqui em Goiânia ou em outras capitais. Porque a Moura vai descobrir, a polícia vai descobrir. Então, eu acho que o destino é esse. Porque não tem como, porque tem gente grande por trás. No Benito Martins acredita se tratar da mesma quadrilha. E acha estranho a preferência do bando por baterias de carros. É a mesma quadrilha. Tem que pegar logo esse povo porque o prejuízo está sendo grande. Não só para mim, como para os demais amigos que trabalham no meio do ramo. Está sendo difícil. A gente trabalha o ano inteiro, o mês inteiro. A gente luta para poder os caras desse levar de graça. E a situação é tão grave que a Polícia Civil está criando uma força-tarefa para investigar esses roubos a lojas de baterias. E aí Obrigado.